Festival de Hardware no Mega Mammute, turbina o seu PC. Sabe a Rare, aquela produtora de jogos muito conhecida, e também a criadora de Banjo-Kazooie, um dos principais jogos de aventura do Nintendo 64? Então, lá na época do Super Nintendo, tem uma curiosidade muito bacana, é que eles estavam desenvolvendo um jogo chamado Dream, que era um molequinho com um cachorro e também uma espada de madeira, e os gráficos eram para ser totalmente sensacionais e totalmente revolucionários em relação à época. Por quê? Porque eles usariam aquele esquema de gráficos do Donkey Kong, que parecia que era 3D, mas não era. Por quê? Porque os gráficos eram pré-renderizados em um computador que aguentasse isso, depois ele era exportado como se fosse um pedaço de imagem mesmo, e isso permitia que o gráfico fosse transportado para o Super Nintendo, que não era um videogame que tinha capacidade de rodar forte o 3D, mas dessa forma eles conseguiam fazer. Então, olha que bacana o gráfico, apesar de ser um molequinho ali muito grande, até para uma tela que seria de tubo, mas era um gráfico que ia espantar muita gente na época, e todo mundo ia falar assim, nossa, melhor gráfico do planeta! Que foi o que disseram também quando foi lançado o Donkey Kong Country. Beleza, ele foi desenvolvido ali no final da época do Super Nintendo, então o estúdio resolveu não lançar esse jogo e transportar essa ideia para o Nintendo 64, que já estava dando as caras. Beleza, quando colocaram o Nintendo 64, acharam que não seria tão interessante um menino com um cachorro e uma espada de madeira, em um mundo de aventura, um mundo aberto, e resolveram então testar um urso, que foi o que deu mais certo. Então assim nasceu o Banjo-Kazooie, aquele jogo bem conhecido, estilo aventura, do Nintendo 64, e esse projeto do Dream foi descontinuado, infelizmente. Mas eu acho uma pena, cara, uma pena que esse jogo Dream não tenha sido lançado na época do Super Nintendo, porque muita gente ia ficar de queixo caído com esses gráficos quase em 3D, para o Super Nintendo de apenas 16 bits. Festival de hardware no Mega Mammoth, turbina e seu PC! Game Over!